Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla. Hoje a gente vai falar sobre como lidar quando o jungler inimigo não sai da sua lane. Eu vejo muita gente reclamando que está sendo campado ou que é campado todo jogo, o que muitas vezes não é verdade, que ele acaba lembrando só dos momentos que ele é campado. Para ajudar a resolver essa situação, eu vou te falar 4 formas de aproveitar melhor a presença do jungler inimigo na sua lane. A primeira forma é você ganhar tempo para o seu time, você retira a pressão das outras lanes. Quando o jungler inimigo está próximo da sua lane para te gankar, ele não está gankando as outras. E você tem que pensar o seguinte, se você está aqui acompanhando esse vídeo, se você está procurando melhorar no League of Legends, provavelmente você já é melhor do que a maioria dos teammates que aparecem no seu time. Então você quer puxar o máximo de responsabilidade para o seu colo, você quer pegar e falar Não, pode me dar essa responsa que eu vou lá e resolvo. Porque se você pega e fala, meu amigo, para de gankar minha lane, eu já te vi aí no mato. Ele vai sair de lá e vai gankar outra pessoa do seu time, que provavelmente vai estar mais desatenta, vai ter colocado o ward em um spot ruim e vai acabar tomando o gank e ir morrendo. Agora se ele estivesse te gankando ali, você tinha ele sob controle e não ia morrer e ia acabar sendo melhor para o seu time. Então a segunda dica que eu tenho para te dar é não dar na cara que você sabe que ele está lá. Muitas vezes o cara está sendo gankado e ele pega e fala O que você está fazendo aí nesse mato? Sai daí! Eu já te vi aí! Então não mostra para ele que você sabe que ele está lá. Deixa ele achar que daqui a pouco vai ter um momento exato que ele pode entrar para te gankar. Então finge que você está fragilizado, não a ponto de você morrer ou de gastar o seu flash, mas não recua tanto da wave de minions se ela estiver em uma posição relativamente safe. Óbvio, se ela estiver próximo da torre do cara, você vai ter que recuar totalmente e ele vai saber que você está lá. Mas se você conseguir, se você puder fazer essa jogada sem morrer, então deixa ele achar que você não sabe que ele está lá. Isso vai ganhar tempo para você, ganhar tempo para o seu time. Enquanto isso, do outro lado do mapa, o seu jungler pode estar fazendo um gank bem sucedido ou simplesmente farmando e ganhando gold de XP, enquanto o jungler inimigo está parado esperando para te gankar. A terceira dica é abra mão de alguns minions. Se o jungler inimigo está próximo da sua lane, tem alguns minions que você tem que abrir mão. Caso contrário, ele vai te matar. Principalmente os minions ranged, cara. Se você está jogando com o campeão melee e ele está esperando para te gankar, se você for para os minions que estão ali na backline dos minions, que são os ranged, ele vai entrar nesse momento e vai forçar o seu flash ou acabar te matando, dependendo da mobilidade do seu campeão. Então tenha em mente que alguns minions você vai acabar perdendo, mas não tem problema, cara. Ele está perdendo bem mais, ficando parado ali do lado. É óbvio que se o seu campeão for dependente de grande, tiver uma grande dependência de itemização, igual campeões como a Camille e GP e muitos outros aí, isso vai acabar te afetando, vai acabar retardando um pouco o teu power spike, mas muitas vezes não tem o que fazer. A melhor jogada nesses momentos, quando você está num 2x1 ali, é enrolar o cara e isso envolve abrir mão de minions. Caso contrário, ele vai forçar o teu flash ou vai acabar te matando. A quarta dica é orientar o seu time. Então enquanto o jungler estiver próximo para te gankar, tenta orientar o seu time a ir para um objetivo, ou realizar ganks, ou realizar invade, seja para ganhar visão ou para roubar minions da jungle do cara. Se o jungler inimigo está do seu lado, ele não está do lado dos outros. Então o suporte está livre para fazer uma jogada mais ofensiva na bote da inimiga, está livre para ganhar visão na jungle dos caras, está livre para negar visão. O jungler do seu time está livre para vir fazer um counter gank, ou para invadir a jungle dos caras. Não necessariamente porque o jungler inimigo está livre, você precisa ficar spamando pedido de ajuda. Você tem que avaliar bem esses pedidos de ajuda aí, porque muitas vezes você vai fazer um cara sair lá do bote, de onde ele podia, se você está jogando no top, por exemplo, vai fazer ele sair lá do bote para vir te ajudar, sendo que ele podia muito bem, e seria muito melhor se ele invadisse a jungle dos caras, ou pegasse um drake, ou fizesse uma jogada mais ofensiva no bote, como um dive e por aí vai. Então tenta aproveitar esses momentos que você tem informação de onde está o time inimigo, para fazer jogadas um pouco mais avançadas, jogadas que você não deveria fazer se você não sabe onde está o jungler adversário. Então é isso galera, um vídeo falando sobre como lidar com ganks, espero que você tenha gostado, se gostou, se alguma coisa que eu falei aqui te ajudou, considera deixar o seu like, ajuda pra caramba. Deixa nos comentários os próximos tópicos que você quer ver aqui no canal, né, muitas vezes eu gravo tanto vídeo que falta assunto para tratar, então deixa aí o que você quer ver, seja por top, mídia, the carrier, suporte, jungle, o que for. E se você gostou desse vídeo, fala o que você gostou, o que você não gostou, ajuda pra caramba também a melhorar o conteúdo. E no mais se inscreva todos os dias, às 11h30 da manhã, um novo vídeo aqui no canal. Muito obrigado, um beijo na sua bunda e tchau. O caminho mais rápido para melhorar no League of Legends é contratando um coach. Confira o meu sistema de treinamento, ele envolve aulas individuais, aulas de apoio e vídeos teóricos. A esmagadora maioria dos alunos sobe em múltiplas divisões durante ou após terminar do treinamento. Clique no link que está aparecendo na sua tela e confira. Tenho certeza que você vai gostar.